Eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Eu não sei dançar valsa E eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta Eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Eu não sei dançar valsa Me afasta e me chama e diz que me ama E deixa eu ser o seu caro na TV O teu bem-querido, tua péssima bloque O doce de leite ou o teu queijo Te abraço e dou um beijo e é de coração Eu tenho carro, casa própria, cheque ou cartão Mas tenho respeito, carinho e compreensão E uma vida e a sempre nas mãos do morrão E eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Eu não sei dançar valsa E eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Não sei dar uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei dançar valsa Eu não sou tocar violão, não sei o que cê gosta Não tenho piscina na TV Mas tenho uns calheiros cheios de poesia Uma cadeira da piscina azul e meu amor a ti E eu não sei fazer contínuo lindos de opção Mas tenho disciplina o que te faz tão bem Não vi aquele filme na televisão Eu não sei ir no cinema do meu universo E eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Eu não sei dançar valsa E eu não sei dançar valsa E eu não sei fazer uma pá de coisa que cê gosta E eu não sei fazer desenhos lindos de amor Não sei tocar violão, não sei nada de gosta Eu não sei dançar valsa Com o callラstin E eu não sei dançar valsa E nós não vem me para a comida toda, Lá vai minha olhada, Dómito me para a comida toda, Lá vai minha olhada, Tchau. A salvação. Tchau, tchau, tchau. Chaco. Alta, me faz do chaco e eu quero me libertar. Me faz do chaco e eu quero me libertar. Vem pra dançar quem eu quero ser e levantar Vem pra dançar Eu não sei fazer matar de coisa que você gosta Eu não sei dançar, desenhar os lindos Só sei tocar violão, não sei agradar de pós Eu não sei dançar Vem lá, vem lá, vem lá É bom, não tá vindo, vai lá Vai lá, galera Ação, pra você é um poeta Valeu, bravo, satisfação mesmo Obrigado